Agora, a bronca é do Daniel. Daniel gravou um vídeo mostrando a situação da rua São Simão, do bairro São Sebastião, aqui em Cuiabá. Se não passasse a falta de asfalto, ele reclama também da falta da coleta do lixo. O caminhão não passa há pelo menos duas semanas. Vamos conferir a bronca do Daniel. E aí, Edvaldo Ribeiro, olha a rua aqui, ó, sem asfalto. São Sebastião, rua São Simão. Cuiabá. Aí, ó, tô na bronca. Caminhão de lixo não passa aqui tem uma semana. Queria saber por quê. Tô na bronca.